Algodão, lã, linho, poliéster. As fibras naturais e sintéticas são a alma do setor têxtil. Mas ao longo de cada processo industrial, são produzidas 80 mil toneladas de resíduos. E destes subprodutos, apenas 28 mil toneladas são reaproveitadas e recicladas. Estes subprodutos fibrosos surgem nas etapas da fiação, da tricotagem, de selagem ou confeção. Começamos pela desagregação da matéria-prima, até chegarmos a uma camada consistente de um não-tecido. Em seguida, esta estrutura fibrosa entra numa câmara aquecida a 180 graus. Aqui, pressão e temperatura permitem que ocorra a termoligação entre as diferentes fibras. A Jusante, a nova membrana, é enrolada juntamente com uma tela, estando pronta a ser usada nas mais variadas aplicações. No final, obtemos um produto inédito, técnico e versátil, resistente à abrasão, com propriedades excelentes como isolante térmico e acústico. Assim, alcançamos um material polivalente, com inovação e criatividade fibrosa. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.